Eu acho que o salário, sim, é importante. Mas eu acho que a gente poderia abrir mão de alguma parte disso para estar onde você está melhor, porque você acaba sofrendo. Olá, pessoal. Começa aqui o programa Diagnóstico por Dentro do Mercado, uma parceria com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. E a cada programa você conhece uma empresa do setor associada à CBDL e os restores dessas companhias. Hoje temos a honra de receber Vinícius Pereira, farmacêutico e administrador pela Pontice Universidade Católica de Minas Gerais. Também sou filho da PUC, viu, Vinícius? E desde 2016, Vinícius é diretor executivo na Ecodiagnóstica, empresa líder no Brasil no segmento de Point of Care. Depois ele vai explicar para a gente exatamente sobre esses produtos da empresa. e também tem experiência no mercado de diagnóstico há mais de 24 anos. Vinícius, que alegria ter você aqui para contar um pouco da tua trajetória e também sobre a atuação da Ecodiagnóstica. Muito obrigado, Vinícius. Boa tarde, Elias. Um prazer estar aqui em nome da Ecodiagnóstica. E vamos conversar bastante e tirar algumas dúvidas aí. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Vamos, então, a palavra do presidente Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBD. Olá a todos. É sempre muito bom ter vocês novamente aqui no diagnóstico por dentro do mercado. O objetivo dessa série é exatamente prover a todos vocês um pouco mais de informação sobre esse dinâmico mercado, que traz com um valor muito claro e cada vez melhor percebido pelos pacientes, pelos seus usuários, pois o diagnóstico precoce e preciso, como vocês sabem, propõe e leva a uma terapia cada vez mais eficaz. Nesse programa, nós trazemos um pouco, de forma muito transparente, como são formadas e o que são as nossas associadas à CBDL. Teremos hoje o prazer de conversar um pouco o dinâmico e muito rápido Vinícius Pereira, responsável pela Ecodiagnóstica, que é uma história extremamente interessante de grande renovação e transformação, de forma muito rápida e com grande sucesso. Não percam este e os próximos capítulos aqui no diagnóstico por dentro do mercado. Vinícius, antes de a gente começar já com um bombardinho de perguntas para você, eu queria que você falasse da importância de uma empresa estar associada à CBDL e também da atuação do Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo. Bom, Elias, eu conheço o Carlos já há bastante tempo, como você mesmo falou, estou no mercado de diagnóstico evito desde 1999. E 99. Então, pela antiga BioEasy Diagnóstica, que foi até adquirida pela Lery em 2011, nós vendemos a empresa para a Lery e desde então a gente já participa da CBDL. Eu acho assim, é a principal associação do nosso setor, principalmente para as indústrias, para os distribuidores, importadores. E acho que a principal vantagem que tem realmente é o network e as informações que a gente tem, porque é muito mais fácil você estar em grupo, porque você está sozinho. Então, acho que o grande ponto da CBDL, na minha opinião, é essa. E o Carlos como uma pessoa também, que as ideias que a gente tem do Point of Care, o Carlos como pessoa, não como CBDL, é uma pessoa muito engajada. Eu sempre falei isso com ele, eu acho isso super importante. E talvez a Eco seja, talvez não, eu tenho que deixar um pouquinho da modéstia de lado, mas a Eco realmente é a empresa desde o início de 2018, que a gente batendo forte, é realmente um tema muito complicado, que é a farmácia, que a gente vai conversar sobre isso depois. Mas nós fomos a primeira empresa de diagnóstico evito da CBDL e do Brasil a realmente investir no mercado de farmácia. Então, acho que o Carlos ajudou muito a gente, a CBDL ajudou muito a gente desde o início, nessa trajetória. A CBDL acaba sendo a boca do funil, para poder ser a voz do segmento em relação ao mercado, as entidades públicas e tudo mais. Bom, nós vamos ter bastante temas aqui para poder abordar com você, mas antes a gente costuma tirar a pinta aqui, viu, Vinícius? Então, conta um pouco da tua história, da tua biografia. Bom, eu sou farmacêutico e administrador de empresas. Eu formei em administração de empresas nos anos 2000. Com meu pai, a gente tinha a empresa Bioíso Diagnóstico, muita gente vai lembrar. Meu pai era engenheiro químico, ele veio da Biobras, que hoje é Novo Nórdico. Então, não do mercado de diagnóstico, mas do mercado de saúde. Em 2003, meu pai faleceu e eu estava no segundo período de farmácia. E aí, eu sempre falo, Elias, que eu fiz farmácia não porque eu queria, mas para poder discutir com o profissional do laboratório. Porque uma coisa é você discutir o produto em si, outra coisa é você discutir o processo de corpo, antígeno. Então, eu senti a necessidade de fazer um curso técnico e optei pela farmácia. E meu pai, infelizmente, faleceu em 2003. E aí, eu assumi a empresa como um todo, a Bioíso Diagnóstico. Tivemos um sucesso muito grande com dengue. A gente sempre tem, assim, a gente ouve muita gente falando do mercado que a gente teve sorte, né? A Bioíso teve sorte, o Vinícius teve sorte, a Eco teve sorte. Mas não foi só sorte. A gente teve um grupo muito bom na época. A gente teve uma história de muito engajamento e dedicação. Então, o primeiro teste de dengue, rápido, para você ter uma ideia, foi nosso. O primeiro teste de zika, de chikungunha, de influenza A e B, naquela pandemia de 2009, fomos nós. E a história mais recente foi do Covid, né? A gente foi a primeira empresa no Brasil a ter o teste de antígeno. Foi uma das primeiras empresas a ter o teste de corpo. E a gente teve sucesso, ficamos mais de sete meses, Elias, no mercado, sozinho, vendendo o teste de antígeno, que hoje estourou no mundo inteiro. Em 2011, a gente vendeu a empresa para a Lery, como eu falei no início do programa. Aí eu saí, fiquei um ano e meio, saí, briguei com todo mundo lá e saí. E aí, fiquei dois anos e meio, três anos fora do mercado, mas sempre de olho, né? Em 2016, voltamos com a Eco, um pouco mais estruturada. E em 2021, tivemos sucesso com zika, no caso da Eco, e com chikungunha, sendo a primeira empresa a ter os testes rápidos também. E o Covid foi que deu para a gente, assim, uma... É assim, dá para fazer um filme, dá para fazer um Netflix aí de umas três. E o Carlos, interessante, o Carlos e muita gente que deve ouvir esse programa, participaram dessa trajetória. Foi muito estressante durante 2020, 2021, mas foi muito bom para a empresa, para mim profissionalmente também, como farmacêutico. A gente cresceu muito. Não sei se você lembra, mas a gente foi em 2020 a maior empresa brasileira da história de faturamento da CBDL. E nós somos a segunda maior empresa do Brasil de faturamento. E eu não tenho problema com nomes, né? A gente já ficou atrás da Roche, para vocês terem ideia. Então, assim, uma empresa brasileira ultrapassar em faturamento empresas gigantescas, como a Abbott, como o Biomerie, como o Siemens. Enfim, isso para a gente foi, assim, histórico. Não só para a gente. E nós recebemos muitas parabéns de empresas concorrentes, que isso também é muito legal. Hoje a gente tem muito amigo concorrente, né? Então, acho que isso mostra que o nosso trabalho foi muito sério, honesto. Também é muito importante falar isso. E em 2021, nós vendemos de novo a empresa para a Estitibao Censa, para um grupo coreano, que era um dos principais fornecedores nossos de matéria-prima. E continuo lá e não pretendo sair, porque, assim, é um mercado que hoje encho meus olhos de tesão mesmo, do Point of Care. E desde 99, é importante isso, desde 99, a gente tem foco em Point of Care. Sofremos muito, tomamos muito na cara. Teve algumas entidades maiores aí, aí eu prefiro não falar o nome, que, inclusive, denunciaram a gente na Anvisa, porque a gente estava vendendo teste na farmácia. E a gente foi para cima, continuamos com esse trabalho. E hoje eu fico super feliz de ver meus principais concorrentes também focados nesse segmento de farmácia. Com o laboratório, não tem nem discussão. É o principal cliente nosso e vai continuar sendo. Mas essa questão da farmácia, e o Carlos sabe bem disso, a gente tomou muito, muito na cara. Só que a gente foi para cima e hoje a gente é, assim, disparado, disparado, líder no segmento de farmácia. E também dos testes rápidos, né, no laboratório de hospitais. Então, é isso. E a gente continua na empresa, não vamos sair da empresa agora. A Estival Science é uma empresa sensacional, também focada em Point of Care, que é da Coreia. Talvez seja a maior empresa do mundo hoje em Point of Care, focada em Point of Care. Tá? Importante isso. E é isso. Então, tem muita coisa para fazer ainda, muita novidade para esse ano, muita novidade para o ano que vem. Tem muita coisa bacana para acontecer ainda. Olha, para quem não é do mercado e está acompanhando o programa, realmente a atuação da Eco Diagnóstica, do Vinícius, do time dele, foram fundamentais na época da pandemia, realmente com uma agilidade incrível de desenvolvimento e colocação dos testes rápidos no mercado, que, sem dúvida alguma, foram decisivos, determinantes, para que a gente pudesse ter um pouco mais de tranquilidade e detecção, principalmente, né, Vinícius? O Elias, eu tenho um detalhe importante que eu... deixou para ser batido. A gente saiu em 2020, muito importante, a fábrica era uma cidade de Corinto de 20 mil habitantes. A gente saiu com 70 funcionários na fábrica para quase 400 em dois, três meses. para a gente conseguir produzir o que o mercado necessitava. Então, nós ficamos praticamente de junho até dezembro, sozinhos no mercado, com o teste de antígeno. Quantas pessoas foram salvas utilizando o teste de antígeno? E isso, como se diz, isso ninguém fala, ninguém lembra. Além disso, o primeiro teste, o autoteste de Covid, também, que foi um sucesso ano passado, não sei se você lembra, o autoteste, fomos nós, nós ficamos quase dois meses fornecendo para todas as redes, enquanto as outras empresas ainda estavam em processo de importação, de produção. Então, realmente, a nossa agilidade, dinamismo foi, assim, singular. Óbvio, tem a minha parte, tem a parte do José Arthur, que era meu ex-sócio, meu diretor comercial, mas sem nenhuma dúvida, se não tivesse engajamento da galera de Corinto, do pessoal da produção, do armazenamento, do financeiro, a gente ficava 24 horas, literalmente, até arrepio, porque 24 horas trabalhando. Então, assim, é um negócio que, assim, dá para contar, igual te falei, vários episódios aí de Netflix, se for fazer um filme, viu? Com certeza, como você falou muito bem, pessoas foram salvas e outras pessoas deixaram de ser infectadas, né? Pela descoberta, eu mesmo fiz o teste rápido, vi que estava com Covid, me mantive em casa, não contaminando as pessoas, ou seja, é só ganho, né? Só ganho nessa atuação. Agora, Vinícius, é importante, né, a gente trazer um pouco da essência das pessoas e das empresas. Quando você fala em tesão pelo que faz, eu me identifico com você, o tesão é o prazer, né? Infelizmente, as pesquisas trazem que 75% das pessoas são infelizes com aquilo que fazem, mesmo sendo bem remuneradas, né? Infelizmente, só 25% são plenas, né? Com aquilo que fazem, tem propósito e tudo mais, eu acho que a gente se encaixa e se enquadra nisso. Agora, você falou do papai, primeiro, meus sentimentos pela perda, mas qual o maior legado que você traz dele, né? Porque nós precisamos de líderes, né? E principalmente, né, de ídolos, que você traz dele para a sua atuação profissional e também para a atuação da época? Ô Elias, eu acho que são várias coisas, mas para resumir, primeiro que ele que me colocou no mercado de saúde, né? Eu sempre fui muito marqueteiro, eu sempre gostei de marketing, de festa, eu já mexi com festa, eu já mexi com festa, com eventos, pequeno, mas... Então, eu sempre gostei de... eu sempre fui agitado, você já reparou que eu sou bem agitado, 220 volts que o pessoal fala que eu estou ligado, mas assim... Mas o principal ponto que eu lembro do meu pai, além de me colocar no mercado, ele trabalhava muito. Meu pai, por exemplo, a gente ia para a médica, que é a maior feira do mundo no nosso setor, e ele me levava, eu não falava nada de inglês, nada, eu tinha, sei lá, 19, 17, 18 anos e fui aprender inglês muito velho, porque na nossa época, na minha geração, poucas pessoas falam inglês, né? Estou com 45 anos. Então, eu lembro do meu pai me levando para as feiras, né? Para a feira médica, eu sentado nas reuniões e eu não entendia quase nada, para não falar nada. Então, meu pai trabalhava muito desde o início e, assim, ele tinha a paixão do negócio mesmo. Então, eu aprendi a ter a paixão disso aí também. Então, assim, eu já dobrei bula, eu já limpei, trabalhei no estoque, na Moxerifada. Nós começamos a BioEasy e a gente também, na época, nós somos um dos pioneiros com testes rápidos, na época, meu pai, no caso, né? Tinha quatro pessoas, então eu embalava, dobrava bula, na época, a gente só reembalava. Eu limpava estoque, prateleira, eu entregava. Então, assim, hoje, Elias, falando de empresas de diagnóstico, eu discuto processo com qualquer pessoa, desde o faxineiro até o CEO. Um dos motivos que eu não consegui ficar na empresa, na BioEasy, quando eu vendi a empresa para a Lery, também não tenho nenhum problema de falar, foi isso, foi pessoas que entraram com arrogância, e aí você desculpa a sinceridade, tá? Porque eu sou assim, com arrogância nem cima e sem zero conhecimento do processo, onde não deu certo. Então, falando daquela primeira pergunta sobre as pessoas que trabalham satisfeitas, eu acho assim, eu prefiro estar num lugar onde você reconhece, porque o reconhecimento é muito relativo, né? Mas você tem um conhecimento macro, não adianta você, ah, você é de vendas, não, só vão vender. Aí, dá seis e um da tarde, você não atende mais o celular. Então, assim, pô, na pandemia, a gente atendia celular, meia-noite, uma hora da manhã, domingo, sábado, não foi só eu não, tá? A equipe da empresa, praticamente toda. Então, eu acho isso. Então, com o meu pai resumindo a conversa é isso. Eu acho que foi a paixão pelo negócio. E, assim, eu vi meu pai trabalhando demais, até demais. Hoje, eu aprendi a não fazer o que ele fazia. Meu pai era sábado, domingo, feriado. Hoje, eu dou uma relaxada. Hoje, não, já é o tempo, né? Então, curti a filha. Eu tenho uma filha de 11 anos, então eu preciso curtir ela, né? Então, é isso. Hoje, o time ajuda também, né? Tem tudo isso. É, com certeza. Como você falou, bem quando há choque de culturas organizacionais, como você tinha, né? Na antiga empresa, vem um pessoal com outra cabeça, mas, realmente, ou você muda ou você, infelizmente, se desliga, como foi o teu caso. Agora, vamos entender um pouquinho mais. Você já explicou sobre alguns processos produtivos da Eco, né? Mas, por exemplo, dentro da atuação, né? Diagnóstico humano, qual é a amplitude de produtos? Hoje, nós temos o maior menu de point of... Eu vou falar só de point of care. Sempre que eu falar é point of care, tá? Do mercado. Qual que foi o nosso conceito, antes de vender a empresa? Porque hoje, o conceito nosso é outro. É importante isso. Antes, eu queria ter de tudo para todos. Qual que é o conceito nosso? É dar acesso ao mercado. Por isso que, quando a gente foi para a farmácia, fomos para as clínicas, a gente teve esse problema com os laboratórios. A gente teve um preconceito muito grande com as entidades dos laboratórios. Não só os laboratórios, com as associações, todas. Então, a gente levou o acesso para o laboratório. E isso, talvez, talvez não. Foi o grande ponto do nosso sucesso na pandemia. Porque nós começamos esse trabalho em 2018, pela ECO, de levar o acesso para as farmácias e clínicas. Hoje, o que todo mundo fala? Que a farmácia é hub de saúde, não sei o quê, não sei o quê. Só que isso a gente viu em 2018. E a farmácia, para a gente, durante a pandemia, foi o principal cliente nosso. Para você ter ideia. O primeiro cliente a usar o teste de antígeno foi a farmácia. O laboratório e o hospital, eles não acreditavam no teste de antígeno. Porque eles queriam só PCR. Quando que eles viram que o negócio começou a mudar, cara, isso é muito interessante. Porque o nosso mercado não acreditou no nosso teste. Nós tivemos que ir para a farmácia, onde acreditou. E aí, é uma oferta e demanda, né? O cliente parou no laboratório, diminuiu, quer dizer, para fazer o PCR. Porque eram cinco dias para fazer o resultado. Para ir para a farmácia, o resultado é em 20 minutos, 15 minutos. Então, hoje, a gente atinge todo o mercado de saúde. Farmácia, que nós estamos em todas as grandes redes. Todas. Hospitais também. A gente está em todos os hospitais. Einstein, Fleury, Mater Dei, grupos, né? Rede Dó, todos os grandes. Plano de saúde, todos os grandes. E laboratórios médio e pequeno. Então, hoje, nós temos um portfólio que atende o pequeno, o laboratório de portinha, o laboratório médio, o grande, o hospital pequeno, médio, grande. Ministério da Saúde. A gente fornece alguns testes do Ministério da Saúde, incluindo um autoteste para HIV. A gente foi pioneiro também na saliva. É um outro que eu esqueci de falar, que é super importante. E a gente atinge as farmácias também e algumas clínicas médicas. Eu acho que vai crescer muito esse mercado de clínica, de clínica médica. Então, a amplitude nossa é geral. Uma orientação também grande, né? Para quem consumiu o teste, né? Tanto em papéis ilustrativos, quanto vídeos também. Enfim, né? Realmente, quem se utilizou dos testes, tinha todo o recurso para poder fazer com precisão a utilização. Segurança Alimentar. Como é que a Eco atua em Segurança Alimentar? Então, a Segurança Alimentar foi um mercado que, antes da venda, por isso que eu te disse, a gente tem um marcador antes da venda e depois da venda para esse de mal senso. Isso é um negócio que eu acho super interessante, super legal, que a gente tinha antes, que era uma empresa alemã, tecnologia, para você fazer um teste de tolerância em uma hora. Trinta minutos a quarenta e cinco minutos, mais ou menos. E aí, a gente tirou o pé um pouquinho agora, porque como é esse de um outro foco, então a gente tem que adaptar ao foco da empresa. Mas eu acho que é um excelente mercado e também de acesso. Poucas pessoas sabem que tem tolerância alimentar. Pouquíssimas pessoas. Eu fiz o meu. Deu para mim cevada, que eu adoro a cerveja gelada. Inclusive, a minha está gelando ali já para o almoço. E deu cenoura. Olha que coisa mais maluca. Cenoura e cevada. Então, hoje, realmente, eu sinto quando eu bebo cerveja, eu fico um pouco empanzinado. Eu sempre tive isso, só que eu não sabia que o empanzinamento ali é uma característica de tolerância alimentar. Então, eu acho que levar esse acesso é bem interessante. Bom, também gostaria de conhecer um pouco dessa atuação na área veterinária. Olha, para quem não acompanha entender um pouquinho desse mercado do mundo pet, no Brasil, temos em torno de 150 milhões de animais e o faturamento gira em torno de 36 bilhões por ano. Olha que mercado, hein, Vinícius? Pois é, Elias. Mas você sabe quanto que vale para o diagnóstico veterinário de hoje? No mundo, eu tenho esse número. Eu posso errar aqui. Se alguém souber e falar que depois que eu errei, não, mas não passe de 2%, Elias. No mundo diagnóstico. Então, é um mercado ainda para crescer bastante. A história nossa de vet é muito legal também. A primeira empresa a ter teste rápido de veterinária no Brasil fomos nós pela BioEasy em 2009. Tinha uma empresa americana muito grande, a Idex, que tinha alguns testes de Elisa. E a gente iniciou com o teste rápido de vet. E aconteceu uma coisa muito bacana que no laboratório hoje humano é ao contrário. antes, você tem uma clínica, você mandava a amostra para o laboratório e fazer o teste de Elisa. O que a gente fez? Isso é conceito point of care. O que é point of care? Ponto de atendimento próximo ao paciente. O que a gente fez? Em vez da gente vender o teste de vet rápido para o laboratório vet, a gente foi na clínica. Então, para que você ia mandar para o laboratório? Demorava 3, 4, 5 dias. Este é o principal conceito de point of care, na minha opinião. Então, sim, esse conceito que a gente trouxe do vet e do humano, eu acho isso muito legal que eu te disse no início. A gente foi muito criticado por esse conceito. Aí, você coloca clínica, veterinária, farmácia, laboratório menor, entende? Então, assim, e agora, em 2021, com a ECO, nós estamos lançando agora, inclusive, esse mês, uma biologia molecular, que é um painel de carrapato, bem legal, para também colocar esse equipamento mais próximo do paciente, como no caso, os animais, o cachorro e o gato. No caso desse teste, é específico para cachorro, para canino. Certamente, são ações de quem estuda, analisa e atende às exigências, necessidades do mercado. Para a gente conhecer um pouquinho mais a estrutura da ecodiagnóstica, conta para a gente o processo produtivo, onde se desenvolve, logística, como funciona, e também se vocês exportam e para quais continentes, países. Sim, Elias, hoje nós estamos com a fábrica em Corinto, onde a gente faz 70% da produção e eu sempre falei, eu nunca tive problema em falar isso. Algumas empresas, inclusive, no Brasil, têm essa resistência, eu nunca tive. Infelizmente, a tecnologia no Brasil para point of care, para diagnóstico, é muito pequena. Existem pouquíssimos testes de 100% tecnologia nacional. Isso às vezes dói de ouvir, mas é a verdade. Então, o que acontece? Muitas empresas que fabricam no Brasil, que falam que fabricam no Brasil, importam o anticorpo ou já pronto, simplesmente, utilizam a impregnação, não é o coxite, que é o coxite, imagina uma folha A4. Você compra um antígeno anticorpo, um liofilizado, um liquidozinho, tem uma maquininha que você pega isso e coloca isso numa folha A4, depois vem uma maquininha que corta isso no formato de tira depois vem e coloca naquele cassete cassetezinho branco que você sabe que já usou o teste de Covid. Pronto. O que a gente faz? A gente faz do uncle sheet para frente. Toda parte de antígeno anticorpo a gente compra fora. Uma das empresas que a gente comprava era a SD Biosensor que adquiriu a ECO em 2021. Então, sim, é o que a gente faz. E a gente faz alguns transferentes de tecnologias também. Então, a produção Fabril é em Corinto. Nós estamos hoje mais ou menos com 300 pessoas. Talvez seja, talvez, tá? Uma das maiores fábricas do Brasil hoje de diagnóstico evito, ou seja, a E. A SD está vindo pesado, Elias, com o investimento. Nós estamos com duas máquinas automáticas, porque como a demanda do Covid caiu muito no mundo inteiro, eles estão mandando as máquinas que estavam na Coreia para subsidiar diárias. Então, nós vamos sair, Elias, só para você ter uma ideia, de 100 mil testes dia que nós temos capacidade hoje para 500 mil testes dia em dois turnos. Então, assim, vai ser bem bacana. Isso vai ser a primeira fábrica na América Latina. Então, uma das grandes vantagens da gente ter vendido a empresa, ter feito essa fusão com a SD Bioscenso é tecnologia. Porque lá, eles têm reatores, eles têm... Toda a tecnologia é feita na Coreia. Então, talvez a ECO com a vinda da SD nós vamos ficar muito fortes em termos de tecnologia. Isso é legal para o Brasil, para o mercado do Brasil, para a América Latina. E, com certeza, a gente já exporta há bastante tempo. México, Chile e Paraguai são os principais mercados que a gente tem. E agora, trazendo tecnologia real para o Brasil, a ideia é Latam inteira. Essa é a ideia da SD Bioscenso. parte dos insumos são patenteados pela empresa? Seria isso? Sim. Não, não é patenteado. Na verdade, a gente chama de registrado, na Anvisa. Nosso mercado, a patente, o produto em si, ele é registrado. A tecnologia que é patenteada. Como a gente não tem tecnologia própria, não tinha, agora nós temos. Aí, sim, você fala de patente. Vinícius, outro ponto importante. Uma experiência de 24 anos, em torno de 24 anos de mercado, certamente vivenciou muitas etapas, né? Que mercado nós tínhamos em 99? Que mercado nós temos hoje? E quais os pontos que você traz, assim, importantes, como Marcos, nessa trajetória? Elias, em 94, 94, desculpa, em 99, quando a gente vendia 10 kits de teste de gravidez, a gente soltava fogos. Que é difícil. Nossa, 10 kits. 10 kits, vou te falar que são 100 testes, para você ter uma ideia. ou, tá? Ou 200 testes. Eu, assim, não tenho nem, não dá nem para falar. Para você ter ideia, eu já discuti com o presidente da SBAC, eu não vou citar o nome, em 2001, no aeroporto de Confins, esse case é muito bacana. Eu estava indo para o congresso da SBAC em Fortaleza, e ele falou, você que é o Vinícius da Bioíze, olha, eu estou com isso aqui de documento para mandar para a Anvisa para acabar com esse negócio de teste rápido. Eu falei assim, ah, é? Então, tem isso aqui para mandar para a Anvisa para falar que o teste rápido é futuro. Isso em 2001. E, assim, de novo, Elisa, muita gente, eu te falo aqui tranquilamente, e não é só, gente, não é só laboratório, não, distribuidores, que hoje, cliente tão nosso, nunca acreditou no teste rápido. Então, é um negócio que, sabe, desde 99 trabalham com teste rápido. Não é agora que você vê a empresa, como é, é assim, não tem discussão. Então, tem vários cases que foram aprimorando o uso do teste rápido. Um deles, troponina, que é para marcador cardíaco, para infarto. Em 99, foi meu pai com o pessoal da Demed, do Rio, a gente foi a primeira empresa a trazer um teste rápido de troponina. Custava, para a gente, 10 dólares lá. Hoje, custa centos de dólar. Então, imagina, você com teste de infarto. Você chega no hospital com infarto, você vai fazer o que? Troponina, que é o primeiro, vamos dizer, o primeiro parâmetro para saber se você está infartando ou não. Então, a necessidade do próprio médico que tem um teste rápido, independente da tecnologia, isso aí, independente da tecnologia, quer uma resposta rápida, perto, próximo do paciente. E aí, veio crescendo dengue, veio chikungunya. Eu não concordo, quando as pessoas, eu ouço as pessoas falando, ah, que o Covid veio para... Não, isso não é verdade. Eu sou a pessoa, você pode confirmar com o Carlos, com a maior experiência de teste rápido no Brasil. Não, isso não é verdade. O que o Covid trouxe foi, assim, carimbo de uma chancela maior. E, principalmente, para o usuário final, para você, que não sabia que tinha teste de dengue rápido. Esse é o grande ponto. Mas o mercado de teste rápido já estava muito bem estruturado nos laboratórios e nos hospitais. Tanto é que nós vendemos uma empresa em 2011 por causa disso. A gente tinha um volume muito grande de faturamento de teste rápido. Você tem outras empresas grandes, a Vama também tem uma história bacana com o teste rápido já antiga. Na verdade, era a Vama e a Bioeasy no passado, né? Então, não é novidade. Eu vejo, se eu fico assim, eu fico até um pouco com raiva de ver imprensa de falar de teste rápido. Então, o marco para mim, para finalizar a resposta, é esse. Até a pandemia, ela é laboratório, só profissionais da saúde. Pós-pandemia, usuário final. E aí vem a grande vantagem. Hoje, o usuário final, ele questiona o médico ou questiona o profissional de saúde. Você não tem um teste rápido igual daqui de Covid, não? A gente sabe disso que está acontecendo. Entendeu? Tanto é que nós estamos vendendo muito teste de dengue agora, na pandemia, em Chikungunya, para as farmácias. Porque o usuário já chega questionando o local. Ah, porque você não tem um teste, não? Entendeu? Então, para mim, a história é essa. Eu sou muito direto, eu vejo muita, muita, muito mimimi no bom sentido, muita coisa de marketing, de própria empresa, de IVD, falando, é pioneirismo. Não existe isso. Existe teste rápido desde 98, 97, ô Elias. O teste rápido é desde 95, é década de 90, o teste rápido. Entende? Então, sim, falta de informação e falta de acesso. Entendeu? É isso. Parabéns por enxergar, né? Você desculpa aí, mas o cara deve ter te falado já, né? Como é que o papo é reto, né? Não, mas emoção tem que fazer parte da história, não tem jeito, né, Vinícius? Tem que ser assim mesmo, né? E parabéns porque realmente você transpira a emoção, né? Em relação ao que faz, brilho nos olhos, eu acho que a gente nunca pode perder isso. E principalmente, parabéns por antever, né? Você, o papai, toda a história da família, antevere, né? Que lá no futuro, o teste rápido já ser uma exigência popular. como está sendo agora e sem dúvida alguma os resultados da pandemia, né? Mostraram a importância dessa agilidade, né? E o mercado agradece e a população agradece aí a vocês e outras empresas também que atuaram dessa parte. Sim, claro. Vinícius, olha, que alegria ter você aqui. Deixa uma mensagem final, então, né? E mais uma vez, parabéns por essa emoção que você irradia, gente. Ô Elias, obrigado. É uma mensagem um pouco mais macro, né? Em relação ao mercado de diagnóstico mesmo, né? Que eu acho que é o tema principal aqui e uma coisa que você falou que está martelando na minha cabeça até agora, né? Em relação à dedicação, né? Você querer estar onde você está, né? Eu acho isso é um ponto muito importante. Eu acho que as pessoas que hoje estão no mercado de VD, tem muita gente assim, sabe, Elias? Que a gente sabe que tem um problema em estar ali, mas porque tem um bom salário é difícil de mudar. É difícil a gente também sem hipocrisia, né? Eu sempre falo, sempre que a gente contrata alguém, eu sempre falo, ah, mas eu estou indo para a ECO, não é pelo salário, é pelo posicionamento. Não, sem hipocrisia. Eu acho que o salário, sim, é importante. Mas eu acho que a gente poderia abrir mão de alguma parte disso para estar onde você está melhor. Porque você acaba sofrendo. Você vai viver menos, você vai trabalhar, você está no trabalho, você vai curtir menos da família. Isso, depois meu pai faleceu, é uma coisa que eu tenho, eu tenho uma filha de 11 anos que eu te falei. Então, sim, desde que ela nasceu, eu dei um pouco de sorte, desculpa falar isso aí, mas é um pouco de sorte, porque ela nasceu quando eu venho de empresa, nasceu em 2012. Eu saí, tá, Bioeasin, no final de 2012. Eu estava com seis meses. Então, eu fiquei três anos curtindo ela. Assim, meio que eu não podia trabalhar na área de VD. Eu nunca trabalhei em outro lugar, a não ser diagnóstico. Então, é isso, sabe? É tentar equilibrar, né? Mas sempre tender, se eu fosse perder, eu perco um pouco aqui no salário, eu prefiro perder aqui, a perder na qualidade de vida, de trabalho, né? É isso. Bela mensagem, com certeza, a gente, ceder é muito difícil, né? Para o ser humano, né? Conseguir ceder, mas ele tem que aprender isso, principalmente, dar um passo atrás para ter ganhos, né? Certamente, mais adiante. Olha, Vinícius Pereira, muito obrigado pela tua participação, foi um grande prazer e, olha, contagia mais a gente aí com esse otimismo, positivismo e, principalmente, com essa antevisão de mercado. Obrigado, viu, Vinícius? Obrigado, Elias. Obrigada pela oportunidade aí, um abraço. Nós é que agradecemos. Hoje, então, conosco, Vinícius Pereira, farmacêutico e administrador pela PUC de Minas Gerais, diretor executivo da Ecodiagnóstica e com uma ampla experiência de mercado, de diagnóstico e point of care. Obrigado por estar conosco aqui no Diagnóstico por Dentro do Mercado. Compartilhe os programas, dê o seu like, inscreva-se no canal e mande suas sugestões. Obrigado, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau.